Música Frente a frente, representantes dos trabalhadores e dos patrões reafirmaram as propostas apresentadas. A Federação Nacional da categoria defendeu reajuste salarial de 43,7%. O vice-presidente de Recursos Humanos dos Correios, por sua vez, não cedeu e propôs um aumento de 5,2%. A vice-presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi, tentou conciliar os diferentes interesses, mas a audiência terminou sem acordo. A greve da categoria vai ser julgada agora pela sessão especializada em dissídios coletivos do TST. Ainda não há data marcada para a votação. Ao final da audiência, a vice-presidente determinou que a Federação Nacional da categoria mantenha 40% dos empregados em cada unidade dos Correios sob pena de multa diária. O representante dos Correios lamentou a falta de acordo, mas disse que a empresa não tem condições de oferecer reajuste maior e que o efetivo de 40% nas agências vai garantir os trabalhos essenciais sem prejuízo à população. Obrigado.